Alô, seu irmão! Alô, Roberto! O que foi? Rapaz, mandei chamar a tua aqui com urgência, né? Ravei mais de 100 pessoas hoje aqui em casa. O que foi? Atrás de uma oportunidade que eu tenho e eu falei não. Essa oportunidade é do meu amigo Roberto, que a minha amizade contigo já é velha. Olha, vou lhe vender guardada essa carroça. Não, mas eu não tenho carvalho, né? Olha, Roberto, eu carreguei na época que eu trabalhei para a prefeitura carregando aluno aqui. Eu carregava aqui 30, 40 alunos. Todo mundo ia sentadinho de boa, forgado. Garra dinheiro demais com essa carroça. Com um cavalo puxando, que eu não tenho, né? Pois é, o mais difícil é a carroça. Tem na carroça um cavalo, é besteira. Anda, eu vou farrer 18 mil para tu. O cavalo que puxa, né? Eu vou farrer 18 mil para tu, Roberto. 18 mil nessa carroça? Eu pego o diabo dessa moto só para te ajudar. Deixa eu te ajudar, Roberto. Não, mas eu não tenho... Deixa eu te ajudar, Roberto. Eu não tenho cavalo. Anda, vambora. A Cláudia vai gostar. O cavalo que eu não tenho, seu cara. A Cláudia vai gostar. Deixa aí, deixa aí. Eu não tenho cavalo, não. Não, eu não tenho cavalo. Negóção que eu fiz, menina, essa carroçona. Foi muito bom, a Cláudia vai ficar feliz demais.